A sessão ordinária ocorreu de forma remota. Assuntos de interesse da comunidade foram tratados na tribuna pelos parlamentares. Nas votações, diversos projetos para abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento foram aprovados. O mais importante deles trata justamente da readequação orçamentária, abertura de créditos adicionais em algumas secretarias, particularmente para contemplar na Secretaria de Orçamento e Gestão os créditos relativos à contrapartida do município referente ao financiamento com o Banco do Brasil. São 80 milhões de reais que vão ser utilizados para pavimentação e reperfilamento das ruas aqui na nossa cidade. E também créditos adicionais nas secretarias de assistência e secretaria de saúde, justamente secretarias que têm tido um aumento significativo da demanda, principalmente com relação à questão da pandemia. Então esses recursos vêm se somar às ações dessas pastas e a Câmara de Vereadores aprovou na manhã de hoje a abertura desses créditos adicionais para essas secretarias. Ainda na sessão ordinária, os parlamentares analisaram e aprovaram oito requerimentos e três moções. O requerimento é um instrumento formal que o vereador utiliza solicitando esclarecimentos ou também alguns encaminhamentos ao Executivo Municipal. Então tivemos oito requerimentos, além também das moções propostas aqui pelos vereadores para que nós possamos homenagear algumas pessoas que têm trabalhado e se dedicado à nossa cidade.